Eu sou a Sinara, contadora da Universidade de Jaraguá. Agora estou participando com o CRC Jovem Liderança. Estamos com um projeto, um grupo de estudos para estar reunindo os contadores em parceria com o EG, para convidar os estudantes a estarem participando também do nosso projeto. E gostaria de convidar todos para eles estarem juntos, virem com a gente para estar unindo mais a classe na busca de novos conhecimentos, mais aprendizado.